Eles são bem grandes, chamativos, tem fotos, propagandas e estão em lugares de muita visibilidade. Você já reparou neles? Eu reparei daquele pessoal do câncer de próstata, do novembro azul, os políticos, vereadores. Mas de uns tempos pra cá foram se espalhando até que a situação ficou assim. No mesmo terreno, há mais de seis outdoors, uma competição visual no centro da cidade. A poluição visual é muito grande, levando em conta que são muitos que ficam juntos no mesmo lugar. E é justamente pelo crescimento do mercado e o aumento do número desses painéis que o Departamento de Posturas de Ubiraba está de olho nas empresas do setor. Durante o ano de 2015 foi feito um trabalho com reuniões, com notificações, esclarecimentos. Então agora a gente vai fechar, juntar tudo isso que foi apresentado, que foi discutido. As empresas vão ser visitadas novamente para que em 2016 a gente já dê início com todas as empresas regularizadas e os outdoors que aqui já estão instalados possam estar de acordo com a legislação atual. Em Ubiraba há oito empresas do segmento de painéis de propaganda, mas apenas duas possuem o alvará para executar o serviço. São pelo menos 700 outdoors espalhados pela cidade. O grande problema? A distância em que eles deveriam estar um do outro. A regra diz pelo menos 50 metros, mas não é isso que a gente vê por aí. O outdoor é uma forma de chamar a atenção do transiunte, do condutor de veículo por conta da publicidade. Então se ele não estiver alinhado, porque a legislação a gente entende hoje que ela foi estudada, projetada para trazer segurança àqueles transiuntes que estão ali na via, próximo dessas publicidades. Então quando você tem um outdoor instalado de forma irregular, ele traz esse risco. Além da distância mínima, há outras especificações que devem ser cumpridas. A empresa precisa ter alvará da prefeitura autorizando o serviço. O mesmo acontece com relação aos painéis. Para cada um deles, um alvará. O terreno onde as placas são colocadas deve estar limpo, ter muro e passeio. E a placa não pode avançar sobre a calçada ou qualquer via pública. Por último, no painel é preciso colocar nome e registro da empresa. Quem ignora a lei municipal sente no bolso. A multa pode chegar a R$ 5.910. As empresas disputam o espaço, apostando ser a melhor forma de chamar a atenção do público. Mas o exagero na divulgação não é visto com bons olhos. Às vezes você passa e não sabe qual olhar. Se tiver um só, aí você olha um, lê e tal. Não dá para ver todos. Não dá para ver todos.